Todo mundo sabe, todo mundo samba Uma quinta feira, uma quinta feira A carne, uma quinta feira Uma quinta feira a carne que é você e o seu machino Não é só que você riu, você vir nas paradas e tal Aí de repente você para no sinal Tá chamando? Aí você vai parar no sinal De repente... Caraca, caraca Caraca, que uma gavilha, cara Acho que eu estou aqui, cara Caralho, Rodrigo Caraca, que uma gavilha Caraca, você é muito infantil, cara E aí, cara, você está fazendo o que, cara? Eu estou trabalhando almoço, dando serviço e tal Caraca, uma gavilha, né? Calou, né, cara? Não calou da nada Aí eu rio, Rodrigo Pô... É, cara Estou molhando um oranjeiro aí, cara Não, calou Calou ou calou? Calou ou calou? Calou, cara Caralho, mas calou ou calou? Calou ou caga? Se roubar aqui, ele caga Táimo ou caga Cara, eu estou trabalhando aqui, cara Em Vatel, aqui, em Vatel Agora lhe abaste... Eu digo, em Vatel? Estou em Vatel, cara ela, baca, vai cagar aqui Isso é cara do amigo meu É cara do amigo meu Caralho, vou cagar com ele Não adiante, bem ligoyês aí, cara Muito bom dizer que é antigo Tem que meter o pé que já deu minha gória Ai, caralho. Valeu, Mário. Nelta, você se afoda, Nelta. Você se afoda? Você se afoda, caralho. Tá sempre com a barra.